Fala, galera! Beleza, quem fala é o João Eduard, setor e setor do Clube Atlético, mas nem só estou aqui para mais um vídeo, mas um boleto informativo para você, torcedor do Furacão, para afirmar de tudo o que acontece e mais importante no dia a dia do Atlético. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse período de data FIFA. Nessa segunda-feira, dia 4, começou a data FIFA do futebol mundial. E o Brasil é um dos países que param na data FIFA e isso é muito importante para o Atlético, até porque o Atlético lidera a lista entre os clubes brasileiros que cederam atletas para as seleções. Independente de qual seleção, o Furacão teve ao todo convocados, o Furacão teve oito atletas convocados. Com o corte do Bento, ficaram sete atletas que são do Atlético convocados para as suas seleções para atuar nessa data FIFA. Destaque, para atuar na seleção principal, nas Revenenatórias América do Sul, são cinco atletas do Atlético. O clube que tem muitos estrangeiros no seu elenco, então o Furacão, nessa data FIFA, tem jogadores em muitas seleções. Entre eles, dois na seleção argentina, com os jovens Bruno Zappelli e Lucas Esquivel, são jogadores que vão defender a seleção argentina. Tem no Uruguai também, com o atacante Agustin Canóbio. No Chile, com o volante Arturo Vidal. E além disso, na Bolívia, com o jovem atacante Fernando Navas, de apenas 19 anos, que faz parte do elenco sub-emite do Furacão. Então, esses cinco atletas do Atlético vão estar em atuação nessa data FIFA, pelas suas seleções, jogando nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além deles, dois atletas vão defender a seleção pré-olímpica do Brasil. O goleiro Mikael e o atacante Vitor Roque. Então, os dois aí... O Mikael já está no Marrocos, com a delegação da seleção brasileira, sub-23. O Vitor Roque perdeu seu voo, como foi comentado aí nas redes sociais, matérias do M&M. O Vitor Roque perdeu seu voo para o Marrocos. Então, viajou nessa segunda-feira, não viajou no domingo. Então, deve chegar mais ou menos na terça-feira, entre terça e quarta-feira, no Marrocos, para se juntar à delegação da seleção brasileira, sub-23, que vai fazer dois amistosos contra a equipe do Marrocos. Detalhe, cinco atletas do Atlético nessa data FIFA da América do Sul, e muitos vão se enfrentar entre si. Até porque são apenas dez seleções disputando vagas, jogando. Então, muitos duelos entre si. Então, a gente pode ter atletas do Atlético dividindo o mesmo campo por seleções diferentes. Por exemplo, a dupla da Argentina entre Zapele e Lucas Esquivel irá enfrentar Equador e a Bolívia. A Bolívia, que faz seu segundo jogo, conta com outro representante atlético, o Fernando Nava. O jovem que faz parte do Enco Sub-20 foi convocado com a seleção boliviana. Algo parecido também com o Esquivel e o Zapele. Muitos também nisso de renovação das seleções aqui da América do Sul. Então, eles podem sim se enfrentar, vão estar aí junto com as suas delegações para esse duelo da eliminatória. Além disso, o chileno Arthur Vidal vai enfrentar Uruguai e Colômbia. E quem vai defender o Uruguai? Agostinho Canobi. Então, poderíamos ter também o duelo entre Vidal e Canobi. Esse aí é muito mais palpável, até porque o Canobi esteve na última Copa do Mundo. Vidal é peça carimbada na seleção do Chile. Então, esses jogadores têm grande chance de se enfrentar e dividir o mesmo campo. Detalhe também, a Bolívia, de Fernando Nava, irá enfrentar a seleção brasileira. O goleiro do Atlético, o Bento, chegou a ser convocado, mas foi cortado de uma lesão muscular. Mas aí poderíamos ter Fernando Nava contra outros atletas brasileiros, que estão na lista do técnico Fernando Diniz. Então, muitos confrontos nessa data FIFA envolvendo atletas do Furacão. Então, detalhe, novamente, Mikael e Vitor Roque, a expectativa é que ambos sejam titular nesse time pré-olímpico. Comandado pelo técnico Ramon Menezes. São jogadores que foram fundamentais no título do Sul-Americano 2020, que garantiu a vaga olímpica da seleção brasileira. Então, mesmo o Vitor Roque perdendo um dia de treino lá no Marrocos, a tendência é que ele seja, assim, titular, pelo menos em um dos dois amistosos contra o Marrocos. Então, partidas bem importantes para esses jovens talentos do Furacão. Então, é isso. O Furacão liderando e movimentando muito essa data FIFA. Repassando, né? A Argentina conta com o Lucas Esquivel e o Bruno Zappelli do Atlético. O Uruguai conta com o Agostinho Canóbio. O Chile conta com o veterano Arturo Vidal. E a Bolívia conta com o jovem Fernando Nava. Além de Mikael e Vitor Roque no time pré-olímpico do Brasil. E detalhe, um oitavo nome, né? Que foi o goleiro Bento, que foi convocado por Fernando Diniz. Mas, por lesão, né? Não vai estar junto com a delegação do Brasil, né? Que foi substituído pelo goleiro Lucas Pé. Lembrando, data FIFA não tem jogo do Brasileirão. Então, o Atlético só vai voltar a campo no dia 13. E existe uma chance do pessoal que está nessa data FIFA ter dificuldade de retornar a tempo desse duelo. Mas a gente vai ficar de olho. Ao longo da semana, teremos mais informação para o torcedor do Furacão ficar ligado. Então, lembrando que essa e outras notícias, você acompanha lá em esportes.com.br Lá você vai ficar informado. Vai ter muita informação, muitas matérias sobre esse período de data FIFA. Sobre esses atletas do Atlético que estão nessa data FIFA. Vão atuar nessa data FIFA. E também sobre a preparação para a partida do Flamengo. Quando retornar o Campeonato Brasileiro, né? O Furacão que está nessa briga para uma vaga na próxima Copa Libertadores. Então, acessa lá e fica ligado. Lembrando que também você pode ir nas nossas redes sociais. Segundo Facebook, Instagram, Twitter e demais redes sociais. Vai lá, arroba portal NM. Assim você fica informado de tudo o que acontece de mais importante no dia de ano atlético. E também do futebol em geral e também dos outros esportes. É isso, galera. Grande abraço. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho